Oito e vinte e dois da manhã, olha, um forte terremoto atingiu o Japão ontem e deixou oito pessoas feridas na província de Totori, na região oeste. Uma equipe da Defesa Civil de Santa Catarina está em Hiroshima, que é próximo do local, participando de um curso e ficou assustada com o fenômeno, viu? Todas as pessoas passam bem. O tenente coronel Fabiano gravou um vídeo contando os detalhes, olha só. Nós estávamos no prédio da Prefeitura de Hiroshima, tendo uma palestra sobre os procedimentos que eles adotaram por conta do desastre que ocorreu em 2014, desastre de movimentos de massa, deslizamento, escorregamento. No momento da palestra, houve o aviso, segundos antes do tremor, de terremoto e daí os palestrantes indicaram sobre os procedimentos, de nós nos colocarmos embaixo da mesa, protegermos a cabeça e assim que os tremores pararam, nós evacuamos o prédio e a palestra obviamente foi interrompida porque a cidade de Hiroshima precisava verificar se não houve nenhum dano, nenhum problema com os seus habitantes. Aqui em Hiroshima, em princípio, não tem nenhum tipo de dano, nenhuma informação maior e todos os participantes brasileiros estão bem. E o que salta aos olhos é toda a preparação, todas as informações que os japoneses fornecem e possibilitam à população para que ela responda a um evento dessa magnitude.